Vamos lá gente, vou jogar lá na frente, vamos ver se a gente acha um maior ali. Vamos lá gente, vamos lá gente. Vamos lá gente, vamos lá gente. Vixe, cara na boca do peixe ó. Vixe. Esse parece que é maiorzinho. Nossa! Vai, pula aí, pula aí, pula aí. Isso! Que coisa gente! Que pescaria sensacional essa! Ó! E olha o conjuntinho, 17 libras. Vai peixe, pula, pula, pula. Mas ó, está encaixado nele, olha lá. Aonde você faz uma pescaria assim? Ó! Que beleza! Vamos lá. 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 Vem. Isso. Olha isso. olha o tamanho desses dentes que esse peixe tem e aqui embaixo a mesma coisa olha a quantidade que tem aqui já pensou pegar um peixe assim numa vara 17 libras gente é incrível, incrível estou ficando cansado já olha vai embora isso o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto